Nasce o arco, nasce-os no beat Nasce o arco, nasce o teu corpo Tem muito pedaço, isso não é normal É mais um corpo fatal E quando a minha terra liga Eu não consigo atender Só quero já ficar com você Na minha mente é só você Mas eu não consigo ficar muito tempo com o meu louco Mas a fazer o que comigo? Porque comigo? Afinal é o que? Se eu não tem nem corpo pra mim Mas a fazer o que comigo? O que comigo? Ai meu Deus Se eu também sei Se eu também sei Se eu também sei Se eu também sei Tu vais me fazer esquecer minha voz Se eu também sei Se eu também sei Se eu também sei Se eu também sei Tu vais me fazer esquecer minha voz Na-na-na-na-na-na-na na-na-na na-na a trust, I see Na-na-na-na-na-na Che, aceita Che, com licença A minha dama está ligada Por favor, deixa eu entender Che, não me pensas